Foi um grande jogador de futebol, hoje é um contador de história. Com vocês, meu fechamento, aqui no Bar do Gogó, Amaral! E pra chegar aqui, o perrengue, como é que foi? Pô, foi difícil, mano. Cada dia é uma história do Amaral. Sabe por quê? Cada dia é uma história do Amaral. Não, você mandou um ubi me pegar, o ubi não chegava. Aí eu fiquei lá na frente do hotel, daqui a pouco chegou um lá e o cara fez assim pra mim, vem. E tu no telefone? Eu no telefone, eu entrei no carro. Aí entrou no carro, e no telefone. No telefone. Aí o cara começou a olhar pra mim, pô, tu é Amaral, né? Eu falei, sou. Seu nome não é Marcelo, não? Eu falei, não. Já tava lá, né? É, eu peguei o passageiro errado, falei, pô, volta então, irmão. É mole, é mole, rapazão, pode? Vamos embora. Vamos servir aqui, só um instantinho, que essa aqui acabou, vamos botar na camisinha. Tem água de coco? Água de coco, eu posso ver lá dentro pra você. O que é isso? Não, botei na camisinha aqui, relaxa, tá tudo tranquilo. Aqui a gente trata os clientes da melhor maneira possível, entendeu? A gente não tem essa, não. É só o controle de qualidade. O que é isso? Tá maluco? Pode tomar, pode tomar, fica à vontade. Oi. Termina. Vou trazer o copinho pra fazer. Conta pra gente como é que tá a tua vida. Corre, corre. Como sempre, né? Uma hora tá aqui, eu tava lá. Correr no campo, correr aqui, correr aqui, né? Mas é, faz parte da vida, né? Só falar um aqui, caiu aqui, caiu aqui. Eu acho que ele tá me dando mole. Quem? Não, é meu olho mesmo. É, porque tu tava assim, ó, piscando pra mim, pô. Não fica brincando com o defunto de junto, cara. Achei que fosse. Mas esse olho meu aqui já me deu várias confusões, meu. Fomos jogar no Japão, né? E o Edmundo pegou a bola, dibrou o japonês, o japonês deu uma porrada no Edmundo e o Edmundo caiu no chão. E a bola sobrou pra mim e o juiz deu o quê? Além da vantagem. Tava em direção ao gol, o cara vai me dar uma outra porrada. Aí o cara ia no chão. Aí o massagista do Palmeiras devia atender eu, foi atender quem? Edmundo. E eu fiquei lá no chão. Aí o japonês, pra fazer o bom senso, chamou o massagista deles e apontava meu olho e o cara começava a jogar água no meu olho. Eu falei, não, é o tornozelo, pô. Mas você já fez uma cirurgia no olho, não já? Foi no Palmeiras, né? O Edmundo de Luxemburgo falou que eu tava errando muito passe. Aí ele falou assim, ó, você vai ter que fazer uma cirurgia, né? Aham. Falei, beleza, fiz a cirurgia, mas professor, pô, tô dando continuidade no time, tô titular, não, fica tranquilo. Você de olho aberto vai ser meu titular e o capitão. Aí beleza, eu operei. Aí eu fiquei três dias em casa, né? Aí eu fui lá pro Palmeiras, quando eu cheguei lá, os caras, tiro o tampão, tiro o tampão. Aí eu tirei o tampão, olho aberto. Passaram dois dias, o olho caiu. Tem algum time que você queria jogar e não jogou? Eu nunca quis ser jogador de futebol, pra você ver. Tu queria ser o quê? Não, eu sou um cara que, por exemplo, eu comecei a jogar bola com 18 anos de idade. Aí eu tive a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras e eu passei no teste, né? Nunca sonhei de ser jogador de Seleção Brasileira e fui convocado pra Seleção Brasileira. Então a minha vida aconteceu. Muitas coisas, muitas rápidas, né? Até foi até um fato engraçado, né? E quando um primo meu, que conseguiu uma carta do Fachin, ex-presidente do Palmeiras, eu me fazia um teste no Palmeiras. Só que eu tava trabalhando na funerária nessa época. Eu já ouvi dizer que você trabalhava em funerária, mas eu achei que era zoeira. Você trabalhou em funerária mesmo? Quatro anos, maquiava. Maquiava? Maquiava. E quais os países do mundo que você já jogou futebol? Brasil, né? Ah, mentira. Não fica se metendo na conversa, não. Não, desculpa, desculpa. Austrália, Polônia, Portugal. E as confusões, a língua é parecida, mas não é parecida, né? Ela engana a gente. Me convidaram com um batalho de suruba Não podia ir, mas ela foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando eu vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando, começou a me explicar Aí então eu fiquei aliviado Entrega só da Deus que ela foi no meu lugar Roda, roda, vira Roda, roda, bem